A diretora da Olimpíada, campanhas publicitárias sobre o Brasil, divulgadas no exterior, estão dando o que falar. Animais selvagens viram atletas. A imensa floresta é a cara do Brasil que a BBC de Londres escolheu para divulgar a transmissão dos Jogos do Rio. Se a preocupação é com a imagem do Brasil, nada pior do que isso aí. Violência e poluição extremas foram os argumentos dessa sátira feita em Taiwan e vista em boa parte da África. Uma empresa esportiva da Noruega usou uma comunidade do Rio para mostrar o menino que é tratado como ladrão pela polícia. A pequena história termina com Ronaldinho Gaúcho e uma pelada nas praias cariocas. Se a publicidade explora o Brasil de uma maneira que não agrada a todo mundo, a mídia internacional também intensificou a cobertura sobre os problemas que o país enfrenta há menos de um mês do início dos Jogos. Na ficção e na realidade, o mundo está cheio de expectativas sobre a sede das Olimpíadas. Um programa da norte-americana CBS destacou problemas de corrupção e o alerta do jogador Rivaldo de que turistas corriam risco no Brasil. Repercutiu também a decisão de dez atletas do golfe de não irem ao Rio por medo do Zika vírus. O risco de contaminação é pequeno, segundo a Organização Mundial da Saúde. O governo brasileiro rebateu tanta publicidade ruim. Pouco antes da Copa do Mundo, há dois anos, boa parte do mundo esperava por muitos problemas que acabaram não acontecendo. Daqui a pouco, milhões no planeta inteiro vão saber se mais uma vez a novela Brasil vai ter um final feliz.